A gente pode não saber o que tá rolando em From, mas uma coisa todos nós concordamos no caso É que essa série aluga um triplex na cabeça de qualquer ser humano Eu não consigo parar de pensar em From, eu durmo pensando Talvez essa teoria faça sentido no próximo episódio Nossa, pensei em outra teoria, talvez essa faça sentido Nossa, essa teoria vai pro próximo vídeo E como são tantas teorias que aparecem vira e mexe geralmente quando eu tô ali próximo de dormir Ou quando eu tô sonhando e acordo no dia seguinte falando Meu Deus, eu estava preso numa cidade de From no meu sonho Sim, isso já aconteceu mais de uma vez Não sei se só comigo e eu acho um pouco estranho Mas às vezes eu fico preso dentro do meu sonho na cidade de From Pra vocês verem o quanto essa série mexe com o nosso psicológico Então o que eu fiz? Decidi colocar outro vídeo sobre From na grade aqui do canal E esse vídeo vai ser basicamente um saque Onde eu vou ler as teorias que vocês falaram Vou falar um pouquinho das minhas teorias E conversar, debater um pouco mais sobre o que pode estar rolando naquela bendita cidade E tudo vai depender de vocês Pra esses vídeos continuarem a aparecer aqui no canal Então o like de vocês vai ser muito importante Pra eu ver que vocês gostam desse tipo de conteúdo O comentário de vocês aqui embaixo Debatendo aí um pouquinho sobre o que vocês acham que é aquela cidade O que vocês acham que é os vermes no braço do Boyd Qualquer coisa que vocês quiserem comentar ajuda muito no engajamento Então sempre comentem nos vídeos E claro, se inscreve no canal pra receber próximos vídeos de From Porque eu vou fazer vídeo semanal aí de todos os episódios da segunda temporada Então por favor, já se inscreve no canal, deixa o likezinho se ainda não deixou e comenta lá embaixo E já vou deixar avisado que se você quiser aparecer nesse vídeo pra eu comentar sobre a sua teoria Comenta no próximo vídeo sobre a análise do próximo episódio E consecutivamente a cada nova análise dos próximos episódios Eu vou pegar as teorias mais interessantes ou os comentários mais engraçados e divertidos Trazer pro vídeo pra gente comentar sobre o seu comentário E é isso Então sempre deixa os comentários aí E até mesmo nesse vídeo se tiver um comentário interessante Eu posso trazer pro próximo vídeo Então o comentário é muito importante Vamos pro primeiro A Vanya falou a seguinte coisa Me pergunto se a resposta de como o Martin jogou a corda esteja relacionada com o que ele passou pro Boyd pelo sangue Tipo, alguma habilidade ou poder que permitiu o Martin jogar a corda Teria a ver com as propriedades que estão no sangue dele E ele transferiu essa habilidade pro Boyd pelo sangue E com o passar dos episódios o Boyd vai mostrar ter esse mesmo poder ou alguma habilidade parecida Faz muito sentido o que ela disse Principalmente porque eu tinha me questionado no vídeo anterior É sobre como que a corda caiu dentro do poço, né? Como que o Boyd conseguiu sair dali Porque a gente sabe que o Martin tava preso numa parede Como que ele teria conseguido jogar uma corda? Na minha cabeça isso não faz sentido Então se realmente o sangue que tá correndo nas veias do Boyd For um sangue com superpoderes Faria muito sentido esse lance da corda ser jogada com uma telecinese, talvez E esse comentário da Vânia já me conecta ao comentário da Bruna Que ela disse a seguinte coisa Essas larvas dentro do Boyd me lembraram aquilo que aconteceu no braço da Sarah na temporada passada E isso faz muito sentido Realmente a gente viu que a Sarah tava ouvindo aquelas vozes Vozes essas que mandaram ela quase matar ali o filho do Jim e da Tabitha E assim, lá nos comentários da primeira temporada até falei sobre essa tal morte E isso até faz muito sentido Principalmente relacionando o que eu já tinha comentado sobre o primeiro episódio dessa segunda temporada Onde eu falei que eu acho que esse menino tem alguma coisa aí escondida Ele pode ser a chave pra muita coisa Ele deve saber mais do que ele aparenta Então eu sinto que o filho do Jim e da Tabitha Pode ser a chave pra muitas coisas Assim como a gente sabe que o Victor é um cara perturbado E ele é um cara meio infantilizado E isso tem muita ligação a ele ter passado a infância dele naquela cidade Então tudo rolou com ele pra ele se tornar quem ele é quando ele era uma criança Pode ter uma conexão aí em relação a você ser criança dentro daquela cidade E como isso impacta em quem você é Fazendo eu pensar que o filho do Jim e da Tabitha Pode ter alguma relação muito grande com as respostas que a gente vai ter Durante essa segunda temporada E o Diego até complementou esse comentário dizendo Acho que o Bode vai começar a ouvir as coisas exatamente como a Sarah Então faz muito sentido Imagina o Bode começar a meio que ser manipulado por essa tal voz A fazer coisas erradas E aí a gente descobre que essa tal voz tem ligação com o sangue ali E consecutivamente isso vai ligar a algo muito maior Será que vai ter poderes envolvidos? Uma coisa sobrenatural? Telecinese? Ou não? Ou será que aquilo lá não são larvas? E na verdade são nanobos que entraram na veia dele Gente, eu tô indo longe demais porque eu gosto de colocar tecnologia nas coisas Porque eu acho que tecnologia tá muito em alta Metaverse tá muito em alta Então não duvidaria se a Sarah abordasse um pouco disso Eu sei que sobrenatural é sempre mais legal Eu também gosto mais de sobrenatural Mas a gente não pode descartar totalmente uma subtrama tecnológica dentro de tudo isso E por falar em trama tecnológica eu já vou engatar aqui no próximo comentário Que é do Crazy Boy Ele diz que a teoria dele é que toda cidade de Taos não seja um videogame Mas sim um experimento ou uma simulação Algo do tipo igual eu tinha falado no vídeo anterior Porque dá a entender que alguém vigia todos eles Sim, lembram do rádio, lembram lá do final da primeira temporada Tem muita relação com realmente eles estarem sendo vigiados E ele entra num tópico muito interessante Que é a da casa que desabou quando a Tabitha tava ali cavando Principalmente porque o cara que tava falando com o Jim no rádio Avisou ele, né, pra falar sobre a Tabitha Então, como que esse cara sabia disso? E o Crazy Boy ainda entra no ponto que a gente acabou de falar sobre a Sarah Tá ouvindo vozes mandando ela fazer coisas E também me faz conectar aos nanobos Que podem estar ali entrando no cérebro dela E mandando ela fazer coisas erradas E ele completou aqui esse comentário dizendo que é tudo muito bizarro nessa série E eu concordo com esse ponto Eu concordo que na verdade sou do seu comentário Faz muito sentido todos esses questionamentos que você trouxe Porque me fazem muito pensar que Por um lado pode ter algo sobrenatural Quem tá vigiando todos eles? E se tá vigiando, como que tá vigiando? Será que eles estão dentro de realmente um experimento fechado? Um domo fechado, cheio de câmeras ali escondidas e camufladas E ter alguém olhando como que eles vão lidar com as situações? Será que é um experimento social? Pra ver como que eles vão fazer o que eles precisam fazer? E aí colocam essas pessoas com a memória apagada Ou todos são clones colocados ali Tipo um Resident Evil da vida Onde tinha vários clones da Alice E aí colocavam ela em simulações Será que é uma simulação igual de Resident Evil? Tem muitas assim, teorias interessantes pra gente pensar Mas tudo me leva a crer Que a gente tá lidando com algo mais humano do que sobrenatural Ao mesmo tempo que eu também acho que o sobrenatural tá enraizado dentro dessa série É um debate muito cabeça que a gente tem a partir do que a gente tá acompanhando Mas é um debate muito legal Essa é uma parte legal dessa série Porque a gente pode teorizar 30 mil coisas E a gente nunca vai saber qual que é Até chegar ao final da série, né? E agora voltando a falar sobre um ponto mais ali sobrenatural da série Eu trouxe o comentário do Rodrigo Ele fala que ele acha que a série tem muita mitologia nórdica E árvore que todo mundo vê Pode ser a Yagdrasil Já que ela é o eixo do universo E liga os nove mundos O tronco fica no mundo humano E as raízes ficam ali no mundo onde existem diversos monstros e tal Isso explicaria muito os monstros E isso explicaria também o porquê todo mundo vê uma árvore Antes de cair nesse mundo estranho Nessa cidade estranha, né? Nem diria um mundo Na cidade estranha É... faz muito sentido o seu comentário Gostaria de alguma abordagem nórdica Seria algo até mais fora do habitual Mas ao mesmo tempo que seria surpreendente Então até acho que seria mais legal do que a abordagem tecnológica E do que a abordagem sobrenatural batida Que a gente vê geralmente em séries de TV É... então acho legal essa sua teoria, tá, Rodrigo? Acho que você foi bem além Mas de uma forma bem mais realista e pé no chão Trazendo uma explicação Essa árvore seria uma coisa muito interessante Até porque a gente sabe que as árvores, a natureza Tem um conceito muito grande dentro da narrativa dessa série A gente tem as alinhas gigantes A gente tem os troncos que teletransportam É... gostei dessa teoria Espero que você comente mais vídeos com essas teorias nórdicas Pra eu trazer mais aqui esses comentários pra gente debater Até me contem o que vocês acham delas Se vocês tem mais aí teorias nórdicas Porque eu quero conversar mais sobre isso com vocês E por falar nos monstros, né Que a gente acabou de mencionar na teoria do Rodrigo Eu trouxe aqui a teoria do Pedro Júnior Ele achou estranho demais o sorrisinho no ônibus Parecia que ele conhecia tudo ali Tipo, ele tava meio que relembrando algo Ele tava meio que deslumbrando Sentado na cadeira do motorista E ainda acendeu as luzes do olho Ele achou top estranho Eu também achei top estranho Gostei do seu comentário E sim, eu achei muito estranho A forma com que ele tava ali brincando com o ônibus Parecia que ele tinha alguma memória De alguma coisa que aconteceu no passado dele Ou até mesmo Ele mostrou uma certa humanidade, né Porque não é uma coisa que o monstro fazia O monstro às vezes é criado só pra matar e pronto Mas não Ele, sei lá Tava meio distraído De uma forma interessante Então, será que eles têm uma certa humanidade no fundo? Ou eles só são monstros Ou os monstros se apossaram dele? Será que realmente aquelas larvas transformam os seres humanos em monstros? E a humanidade deles tá ali dentro ainda Só que eles estão presos dentro do próprio corpo E se a teoria nórdica que a gente acabou de mencionar Tem a ver com isso? Tem alguma coisa na mitologia nórdica que possa se relacionar Se é coisa de monstros? Essa conexão aí com monstros? Com cidade? Com a árvore? Enfim, se vocês tiverem teorias Coloca aí nos comentários Que eu quero muito saber Vamos pro penúltimo comentário Agora é da Thaís Ela falou O menino de branco sumiu nessa temporada Será que é o Marte? Olha, Thaís Muita gente sumiu nessa temporada, hein? Não só o menino de branco Como também a Sarah Cadê essa mulher? Ela desapareceu no final da primeira E até agora não apareceu Mas o menino de branco Realmente Ele não tem aparecido E talvez Eu acho que o enredo dele Esteja conectado com o da Sarah E a gente veja Quando ela aparecer Mas Eu acho legal mencionar Que o menino de branco Realmente pode ser o Marte Pensa comigo A parede que a gente vê o Marte Não só tem ele Como tem outras pessoas ali Amarradas Só que essas pessoas já morreram Será que essas pessoas Já passaram por aquela cidade E foram presas ali? Será que aquelas pessoas São pessoas que descobriram Um pouco mais Sobre o tal experimento E acabaram sendo presas? São a fonte vital Pra aquele lugar funcionar? E se aquele menino de branco É o Marte Será que ele tava tentando Se comunicar com as pessoas Fora daquele local Pra salvar elas Pra ajudar elas? Porque o menino de branco Não é do mal Pelo menos na minha perspectiva Eu acho que ele ainda tem muito A apresentar pra gente E talvez ele esteja Uma carta na manga Que a série esteja guardando Pra ser uma das resoluções Até porque como Eu falei lá no começo do vídeo Eu acho que as crianças Dentro desse universo da série Tem muita coisa a nos revelar Não são só crianças Na verdade Os segredos que essas crianças Devem esconder Devem ser a chave Pra tudo Na minha perspectiva O Victor Na verdade É o personagem Mais relevante Em tudo que a gente tá vendo Nem o Boyd O Victor É a chave Pra sair daquele local Anota o que eu tô falando Anota E vamos pro último comentário Que eu deixei por último Porque eu acho que Esse comentário Não vai se concretizar Mas o Leo falou Será que tem chance De o casal Que tá no bar sobreviver? Acho que é bem a cara Da série O mini piloto twist Em que eles abririam A porta e fugiriam Ou o cara acabou Não abrindo Ou eram passageiros Mesmo na porta Sei lá Se morrerem Será normal Nada a ser sentido Ou fora do cultismo Mas sobreviverem Seria um grande piloto twist Mas sobreviverem Seria um piloto interessante Concordo com você Acho que realmente Seria bem diferente Colocar eles pra sobreviver Mas eu acho que a série Cozinhou a morte deles Pra realmente colocar uma morte No próximo episódio Que vai ser o episódio Que já é dia, né? Apesar também Que o que me faz pensar Que eles podem sobreviver agora Pensando no seu comentário É que já é dia Então se já amanheceu No final do episódio 2 O episódio 3 Já vai tá ali Com a luz do dia Então talvez eles não tenham Aberto a porta E a gente veja Logo no comecinho Do terceiro episódio Mostrando o que rolou com eles Que talvez eles possam estar vivos Mas eu também acho Que a série Colocaria uma mortezinha Logo no começo do episódio Principalmente desses dois Ou algum corpo aparecendo Só pra falar Que teve morte no episódio Até porque a gente sabe Que de dia Geralmente não acontece mortes Nem episódios Que tão de dia É coisa que aconteceu No primeiro Aí vai acontecer agora No terceiro E depois lá no quinto Então Sei lá Boa Bom questionamento Mas ao mesmo tempo Eu acho que eles vão morrer Gostaria que ficassem vivos Pra ser esse pilote Surpreendente Mas acho que a morte É certa pra eles Até quero que vocês comentem Eles morreram Eles sobreviveram Tava certo O Leo tava certo Coloca nos comentários Gente muito obrigado Por assistir esse vídeo De saque aqui Se vocês assistiram Até o final Coloca o primeiro emoji Que aparecer aí no teclado de vocês Pra eu saber Que vocês viram o vídeo todo Mesmo se vocês já tiverem comentado Aí no vídeo Só coloca pra eu falar Ó Essa pessoa viu o vídeo todo Vão ganhar o meu coração Aí gente Se vocês fizerem isso Mas muito obrigado Espero que vocês estejam gostando Desse vídeo de front Tô amando fazer eles Então o engajamento de vocês É importante O like O comentário Se inscrever no canal Pra receber próximos vídeos E até a análise Do próximo episódio E também até o próximo saque Então enchem de teorias aqui Depois enchem de teorias O próximo vídeo Ai como eu tô feliz De fazer esses vídeos de front Espero que vocês estejam Tão felizes quanto eu Em assistir Um grande beijo E tchau